Na tarde desta quarta-feira, 7 de agosto, um acidente aconteceu no trevo de acesso à PR-170, conhecido como Trevo de Bituruna, no Paraná. Um caminhão com placas de campo grande apresentou problemas no sistema de freios, enquanto trafegava pela BR-153 em direção ao trevo. Devido à falha mecânica, o caminhão colidiu na traseira de uma caminhonete Amarok com placas de General Carneiro. Com impacto, a Amarok foi arremessada para fora da pista. O condutor da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional para Atendimento Médico. Infelizmente, o condutor do caminhão não teve a mesma sorte. Ele ficou preso entre as ferragens do veículo e, apesar de todos os esforços das equipes de resgate, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal de União da Vitória foi acionado para remoção e identificação do corpo do motorista do caminhão. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti